Polícia Civil prende em flagrante quatro pessoas pela prática dos crimes de estelionato e associação criminosa. O repórter Lucilio Macedo traz as informações agora pra gente. Olá, eu falo direto aqui da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, que realizou um importante trabalho, realizou a prisão de um grupo criminoso estelionatário. Estão todos presos desde o dia 6 de maio. Eles conseguiam, através de dados pessoais dessas vítimas, de vítimas, abriam contas bancárias, contas digitais e depois contraíam empréstimos. Vamos conversar então com o delegado responsável por essa investigação, Cássio Arantes. Obrigado por nos receber. Como que esse grupo maldito criminoso agia, delegado? Bom, se aproveitando aí das facilidades da tecnologia e, obviamente, da internet, o grupo realizava pesquisa de bancos de dados de potenciais vítimas na internet, conseguia capturar os dados pessoais, nome completo, RG, CPF, filiação. A partir desses dados, realizavam a abertura de contas digitais, em algumas instituições financeiras, aquelas contas em que o correntista não precisa deslocar até a agência para realizar a abertura. Com a conta aberta, eles realizavam contratação de empréstimos, normalmente em outra instituição, liberado empréstimo no valor de até R$ 5 mil, em razão do tipo de conta. Esse valor era transferido para a conta digital aberta com documento falso e, em seguida, pulverizado em outras contas até que se perdesse o rastro do dinheiro. Nesse grupo, três homens e uma mulher. Foram presos três homens e uma mulher. E eu estou com o currículo aqui de um deles. Já tinha passagem por estelionato, uso de documento falso, falsidade ideológica, e tinha uma prisão em aberto, um mandado de prisão em aberto. Como que eles conseguiam esses dados, essas vítimas? Bom, por ocasião do interrogatório, eles informaram que havia pesquisa na internet. Porém, acreditamos que, para além disso, também era possível realizar a aquisição através da compra de banco de dados. Se faz isso, normalmente, através da internet profunda, ele realiza a compra daqueles dados e, aleatoriamente, vai realizando a busca das vítimas em potencial, encontrando uma que realmente tem o perfil da possibilidade da prática do crime, eles realizam a prática criminosa. Vão responder por estelionato e também por associação criminosa. Já estão presos preventivamente. Qual o recado que fica para as pessoas? Se a pessoa receber um golpe como esse, é só informar a delegacia e o banco. Não vai ter prejuízo. Mas qual o alerta que fica, delegado? Exatamente. O alerta é nunca, de maneira alguma, expor, divulgar dados pessoais sem a cautela devida. Seja através do recebimento de ligações telefônicas, de pessoas se passando por empresas de telefonia, por agências bancárias, ou mesmo divulgando WhatsApp, internet, é a cautela de base, gente. Não divulgar dados pessoais. Delegado Cássio Arantes do Nascimento, Pelé da Polícia Civil, obrigado pelas informações e parabéns também para os agentes que participaram dessa investigação. É com vocês. Parabéns, obrigado Lucilio. Grande abraço para você.